Uma das principais rivalidades do Brasil, o clássico Bavi volta a decidir um título estadual após cinco temporadas. Neste domingo, às 16h, o Bahia recebe o Vitória na Arena Fontenova para o segundo jogo da final do Campeonato Baiano de 2024, onde assistirem a transmissão. TV e Bahia na TV e no YouTube, olhe essa entrevista do Renato Gaoncho, após o título do Grêmio. A juventude dificultou um pouco para a gente no primeiro tempo, conseguimos a virada ainda nos primeiros 45 minutos, mas a minha maior felicidade é ver a nossa torcida feliz. Falei para o grupo durante a semana, nós poderíamos deixar, além de nossas famílias, as pessoas mais próximas e quase 10 milhões de pessoas. felizes ou tristes? Eu perguntei para eles, vocês querem chegar em casa, abraçar a esposa de vocês, os filhos de vocês com sorriso na cara ou com lágrimas? A decisão é de vocês. Eles decidiram bem.